Fala meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tá todo mundo bom né? Todo mundo tranquilo, todo mundo beleza, todo mundo de boa né? Pessoal, no vídeo de hoje nós iremos comentar aqui um pouquinho, vou fazer uma análisezinha aqui com vocês Vou tá colocando pra vocês também o testezinho tá? Da RX 6600, porque que eu gosto dessa placa, porque que essa placa tem grande potencial como eu falei pra vocês anteriormente Vou mostrar pra vocês o melhor minerador pra ela e vou falar pra vocês também o melhor minerador também Pra quem tá fazendo Dual Coin com Ethereum e Tom Coin tá? Mas, antes da gente começar a entrar nesse detalhe, entrar nesse assunto, já peço a você, larga o likezão, se inscreve Porque lembrando, todo dia tem vídeozinho novo, todo dia tem conteúdo Lembrando que eu solto gameplay né? De manhã, solto sempre GTRP ou algum jogo aleatório E a noite eu sempre trago um tutorial pra vocês né? Bem maneiro Beleza? Então vamos nessa! Valeu! Fala meus queridos, minhas queridas! Pessoal, pra quem chegou aqui agora no canal, meu nome é Bruno Tite, eu sou apresentador aqui deste canal Eu trago aqui diversos conteúdos aqui pra vocês, aqui o nosso canal é um canal bem eclético né? Eu trago vários e vários conteúdos aqui, tudo que eu gosto de fazer Seja da parte de ganhar dinheiro, seja da parte de game, enfim né? Informática em geral, tecnologia, eu gosto muito E também motos e carros né? Acho que eu gosto de tudo um pouquinho né? Pessoal, é o seguinte RG1600, a minha memória Hynix Tranquilo Vou passar, vou mostrar pra vocês aqui agora, deixa eu só achar o vídeo tá? Rapidinho aqui, vou achar no PC aqui Vamos lá pessoal! Primeiro testezinho que vocês estão vendo aí Team Redmine, beleza? RG1600, Team Redmine Vou acelerar o vídeo aqui pra não ficar um vídeo muito longo Máximo que ela pegou no overclock comigo foi 28.92 Tá? Não mexi muita coisa aqui, como vocês estão vendo aqui Na questão aqui de pós-demite Só deixei o fã 100% Memória no máximo E o clock não mexi no clock Beleza? 28.92 Pegou no Team Redmine Aqui somente minerando Ethereum esse teste, beleza? Teste somente pra Ethereum NBminer Máximo é 29.25 Beleza? Qual que ela pegou aí? 29.25 Gminer Basicamente a mesma coisa 29.25 29.25 29.24 29.25 Agora pessoal Pra gente minerar TomCoin E Ethereum Qual você recomenda, Bruno? Tem o OneMiner E tem o Team Redmine Qual você indica? Pessoal Eu agora Particularmente indico Com vocês O Team Redmine Porque A 6.600 Estava fazendo Mais de 1 GHS No TomCoin No TomCoin E fazendo 28 pontos quebradinhos No Ethereum Fazendo do online Então é algo que eu queria estar comentando com vocês Inclusive até soltei hoje um short mais cedo Hoje pela parte da manhã Só tenho um shortzinho sobre isso E agora a noite Vocês estão vendo aí A6.600 Minerando com uma beleza No Team Redmine Com o Ethereum Beleza? Então o vídeo basicamente é esse Se você curtiu bem rapidinho Eu resumi aqui Eu não enrolei muito no vídeo Mostrei pra vocês aqui Eu não poderia deixar o vídeo rolando ali Do teste mais acelerei Pra ficar legal aí Então se você curtiu Deixa o like Não se inscreve Tamo junto É nóis Valeu galera